Fala galera! E aí, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no blog do Irão. O título de hoje é Amazon por toda parte, parte 1. Se gostarem do vídeo, compartilhem, inscreva-se e ative as notificações. Então, vamos lá. No final de 2010, a Amazon registrou um faturamento líquido anual de 33,4 bilhões de dólares, com uma receita líquida de 1,15 bilhão de dólares. Em 2021, por contato estratosférico, a receita anual foi de 470 bilhões de dólares, com uma receita líquida de 33,4 bilhões de dólares. E lembre-se, os números de 2021 foram registrados depois que o mundo superou dois anos de uma das piores crises globais desde a Segunda Guerra Mundial, a pandemia Covid-19. Com o crescimento da Amazon, o perfil financeiro de Bezos também aumentou, fato que chamou a atenção da mídia. patrimônio líquido de Bezos ultrapassou 150 bilhões de dólares em 2018 e 200 bilhões de dólares em 2020. focos e erros. Havia uma lógica complementar para o desenvolvimento de um smartphone. em novembro de 2011, a Amazon lançou o Kindle Fire, um concorrente de preço modesto do iPad de alta tecnologia da Apple. em 2012, embora o Tablet Fire não derrubasse o iPad da venderança, ele se tornou um forte concorrente no mercado de tablets e continua sendo uma opção popular até hoje. A Amazon disputou de uma explosão de vendas de telefone FireFone por cerca de duas semanas antes de entrar no espiral de Marte, uma que não poderia ser evitada por rendações de preço ou outros adereços de serviços. dentro de um ano, o FireFone havia sido descontinuado, tendo a Amazon investido 170 milhões de dólares em seu desenvolvimento. no entanto, Bezos sempre aceitou a correr risco da inovação, bem como as recompensas. e não se absteu de reconhecer o fracasso do FireFone. Mas, como se demonstrasse a sabedoria do lema do cientista canadense americano Oswald Avelin, sempre abre aspas, sempre que cair ao pé da álbum fecha aspas. Um abraço, fica com Deus e fui! Obrigado! 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 Obrigado!